então cambada canal clandestina chanel olha nós aí diretamente da nossa ferrari vamos jogar uma aguinha nela vamos dar uma só enxaguadinha na criança tá que tem uma poeirinha aqui ó ó essa poeirinha aqui eu não quero vamos bater uma água aí são que horas são nove uns quebrados a temperatura ele deve estar em turnos 13 graus mais ou menos está bem que já e eu cheguei agora da de viagem ele já tá solto ali aí já abasteci o o a de blu e coloquei diesel agora vamos só enxaguar aqui não tá muito só tá empoelado né não tá tá sujo esse aqui tá sendo um caminhão que eu mais tô lavando a minha vida né nunca lavei tanto um caminhão que eu tô lavando esse né hahaha pensa no menino cuidadoso com a máquina do patrão dá um grauzinho na zudeira ó é bom não deixar elas encardir né é bom não deixar elas encardir né eu fiz o pedido na na online lá pra ver se chegou o polidor né aí eu vou ver se o rapazinho lá vem aqui dá uma um trato nelas pra mim ele gosta né já me pediu aqui várias vezes e aí eu vou te dar umas trocadas aí cê dá umas polidas nela ali pra mim a menina ganha ele tá desempregado né então a gente dá alguma coisinha pra ele o outro aqui também o mecânico do dave aqui também já me pediu já o rapaz lá faz até de graça ele falou né o que é um fião de graça não e aí e aí e aí e aí De graça eu não quero. Essa escada dele, ela é muito pra cá, ó. Pela vez que for subir e descer aqui do negócio, fica sempre batendo o pé aqui, né? Tirar as manchas aqui do AdBlue que caiu aqui e do Diesel, né? ... ... ... ... ... Vamos lá. Tá bonito, né? Tá começando a manchar já. Eu pedi as lâmpadas de LED pra colocar nele também. Deve chegar hoje ou amanhã aí, aí eu vou trocar. Vai colocar as lâmpadas de LED também. Vai ficar mais top. Top, top, top. 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 Vai manchar as portas. Foi manchar o trem tudo. É o sabão do Dave. Vou nem esfregar de cá mais. Vou te dar uma volta. Não for sozinho. É bem. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Olha só. Eu estou usando o seu lorri Isso é ok para você? O que? O que? O que você está usando? O que você quer dizer? Minha câmera! Por que? Porque eu estou gravando para o meu canal O que canal? Meu canal, no Youtube Você desculpa! Não, agora ele sabe! O outro sabe! Ele está usando o Youtube, mas você deve fazer isso no Instagram? Sim! Você está usando o vídeo? Todo o tempo! Você está vivo agora? Sim! Ja, então HAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA DOD You know? Não! Cнем aí! Então eu posso encontrar uma espontânea Você tem um pouco de dinheiro Não, não Não ainda, eu estou tentando Você quer comprar meu buggy? Não, eu não tenho dinheiro Você pode comprar no tic Você pode comprar no tic Você pode comprar no tic 100lb por semana 100lb por semana? Para chegar 5.000lb Quanto tempo eu tenho que... Não, 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 não Esse aqui vai ter mais ou menos 6k Não Não, não, não Ele está tentando vender um buggy Que ele tem ali Está até top o carrinho do cara Mas não... 5 mil que... Eu não, fiel 5 mil no seu mini buggy eu não dou não Ele sabe que eu gosto dessas... Desses negócios, né? Aí fica doidinho para me vender E esses bichos aqui eles arrumam de tudo, né? O buggy, o motocross, ou... Estão sempre mexendo com alguma coisa ainda Tirar os mosquitinhos lá de cima Tirar os mosquitinhos lá de cima As lâmpadas lá também As lâmpadas lá também Vamos lá. O beijo até agora não chegou, né? Vou ligar lá pra ir lá pra ver se ele... Quando é que chega. Pra colocar lá de novo, ó. Manda colocar. Olá! Hello Bill! Como você está? Exposed! Exposed? Você não está feliz, não é? Eu não estou chifando aqui! Vamos, você só tem que mover 120 paletes! Talvez menos, talvez mais! Não é ruim, não é? Bom, chega! Já deu! Já deu, já deu! Vou limpar aqui também! A tia do lanche! Você é a tia do lanche! Pronto! Passando de bom! Vamos voltar para lá! Vamos lá! Vamos comprar um panino! 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 É! Que isso que não é dele não, né? É vermelho! Não é da mesma cor! Merda do sabão! Manchou aquela roda lá! Acho que eu demorei a enxaguar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos mexer lá para trás! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Apesar que lavar o caminhão aqui É perca de tempo Porque daqui 5 minutinhos ele tá todo Cagado de poeira Volta ele só lá pra perto do trailer Não vou engatar nem nada Vou dar um pulo ali no cara Pra ver se eles Se eles tão trabalhando pra Colocar os adesivos no caminhão Não sei se eles tão de quarentena Só colocar debaixo mesmo Deixar o espaço pro cara entrar ali Vou tirar o nosso Bendito cartão E é nóis Vídeo sem edição, sem nada Curtiu já sabe né Aquele like pra fortalecer a amizade Chegar lá em casa Eu coloco ele hoje Levar o cartãozinho pra casa Pra gente baixar os dados Descendo ali eu parei no No posto e comprei as Aqueles Negócio que eu gosto de Usar pra limpar o caminhão Na cabina É bom pra caramba Isso daqui Um deixa um cheiro Deixa cheiroso E o outro ele tira Limpa né Vamos falar assim Eu gosto deles Eu tinha mais um pouquinho Desse daqui Acabei de usar ele Beijo na bunda galera Até a próxima Deixar o meu Deixar o meu Deixar o meu